Oi, oi gente, tudo bem? Mais um Café com Pátio. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de João, capítulo 6, 22 a 29. O Evangelho de hoje conta que Jesus deu pão aos discípulos e que eles ficaram saciados. Porém, no dia seguinte, Jesus sumiu e eles ficaram atordoados porque precisavam de Jesus. E foram até o mar, quando de repente viu que Jesus estava do outro lado da margem, mas não havia barca. Como que eles iam atravessar? De repente surgiu barca e eles conseguiram atravessar. E o que que eles foram até Jesus? Pedir algo. E Jesus disse a eles, não procurais apenas o pão que te alimenta aqui, mas procurais o pão verdadeiro que te dá a vida eterna. Nós somos assim. Nós procuramos Jesus quando nós precisamos de alguma coisa. Um milagre, uma causa, alguma coisa muito difícil de resolver. Jesus nos mostra que quando nós temos ele verdadeiramente na nossa vida, nada nos falta. Ele nos basta. Não devemos procurar Jesus apenas nos momentos de dificuldade, como os discípulos procuravam. Temos que ter Jesus como nosso pão vivo na Eucaristia, na palavra. E para essa alimentação ser constante, nós precisamos de praticar as ações que nos levam perto de Jesus. Se isso fez sentido para você, compartilhe. E até o próximo Café Comparte. Deus te abençoe. E a pela圍 E aí E aí E aí